Olá pessoal, meu nome é Eliel, eu sou desenvolvedor Scriptcase, é um prazer estar aqui no canal oficial do Scriptcase, ajudando a fortalecer a nossa comunidade. Eu tenho um canal no YouTube sobre Scriptcase e programação, entra lá e já se inscreva. Nós vamos fazer uma série de vídeos sobre a criação do sistema da biblioteca, os vídeos iniciais já estão lá no meu canal Scriptcase. Vamos dar sequência no nosso sistema. A gente finalizou com essa estrutura, com pequenas alterações que eu tive que fazer, mas agora a gente vai publicar esse modelo dentro do servidor. Aqui na tela do Scriptcase, nós vamos criar um novo projeto, em branco. Nessa etapa, nós vamos configurar a conexão com o nosso banco de dados. Para conferir se a conexão foi feita com sucesso, a gente vai clicar aqui em testar conexão. Realizada com sucesso, eu clico em avançar. Lembrando gente, que as informações aqui são as configurações que você colocou lá no seu servidor de banco de dados. O endereço do servidor, o usuário e a senha. Nessa etapa, a gente define qual que é o cassete que a gente vai usar no banco de dados. Para português, língua portuguesa, para abarcar toda a acentuação, pontuação que a gente usa, o ideal é que você use o UTF-8. O projeto está criado aqui no Scriptcase, mas antes de criar a primeira aplicação, eu vou criar o dicionário de dados. O dicionário de dados, ele vai ser muito útil para você padronizar os campos nas tabelas e vai ser a base também para a tradução das aplicações. Eu vou mostrar para vocês agora. Nessa etapa, o dicionário de dados, ele vai identificar todas as tabelas que tem no meu banco de dados e também vai te mostrar aqui todos os campos. Então a gente vai fazer a sincronização aqui, vou marcar todas as tabelas. Eu venho aqui em prosseguir. Ele vai gerar índices nos arquivos de idiomas e a opção de sobrescrever aqui não vai fazer diferença porque é a primeira vez que eu vou criar o dicionário de dados. Pronto. Neste momento, ele criou o dicionário para cada tabela e cada campo. Finalizei a criação do dicionário de dados. A próxima etapa agora é traduzir as aplicações. Apesar de utilizar somente o português neste projeto, eu vou utilizar o recurso de traduzir as aplicações para que fiquem padronizadas em todas as aplicações, os labels dos campos, automaticamente. O nosso dicionário de dados, ele criou aqui, para cada tabela, ele criou um campo aqui na parte de tradução. Então nós vamos aqui, por exemplo, na tabela de obra, aqui eu vou ter todos os campos da tabela de obra e ele colocou rótulos genéricos aqui. Nós vamos colocar os rótulos corretos agora e quando a gente criar as aplicações, automaticamente o Scriptcase vai pegar esse rótulo que a gente definiu aqui e colocar em cada uma, ok? Ok. Agora que nós já terminamos de configurar as traduções e o dicionário de dados, nós vamos criar o nosso primeiro formulário, o formulário de obras, que vai ser um formulário, na verdade, para cadastrar as obras, um formulário em etapas, ok? Vocês vão observar que ele automaticamente vai puxar as configurações que a gente fez, tanto no dicionário de dados, quanto na tradução das aplicações. vamos aqui em nova aplicação, eu seleciono o formulário, eu vou escolher primeiro a tabela, mudar o nome, e eu marco a opção para criar a aplicação como um formulário em etapas. ele já vai executar automaticamente após a criação da aplicação. Eu quero que vocês observem aqui que todos os rótulos já vêm configurados automaticamente, a gente tem aqui, ó, editora, título, código, publicação, se a gente navegar nas páginas, vocês vão perceber a mesma coisa. Descrição, tipo, páginas, peso, altura, largura, espessura, idioma, encadernação. A gente vai precisar configurar as páginas aqui do nosso formulário em etapas, né? Alterar o ícone, o título e a descrição de cada uma das etapas e finalizar o formulário. Além dos campos que já estão na tabela de obras, nesse formulário a gente vai precisar de três campos virtuais, que vai servir um para cadastrar o autor, outro para cadastrar assunto e outro os exemplares. Seguindo aqui o nosso modelo do banco de dados, a gente vai ter que, ó, automaticamente ao cadastrar a obra, a gente já vai alimentar essa tabela obra-autor. De acordo com os autores que o usuário selecionar, quando ele estiver cadastrando a obra, automaticamente ele vai jogar nessa tabela obra-autor os autores correspondentes, né? A mesma forma, da mesma forma na obra-assunto. Quando ele estiver cadastrando a obra, ele vai selecionar os assuntos relacionados à obra e automaticamente, quando a gente confirmar o cadastro, ele vai lançar dentro dessa tabela obra-assunto todos os assuntos relacionados, ok? E também os exemplares também vai acontecer a mesma coisa. A gente vai definir quantos exemplares aquela obra tem e ele lança na tabela de exemplares automaticamente o número de exemplares correspondente. Voltando aqui na tela do Scriptcase agora, vamos então criar os nossos três campos virtuais. Nós vamos criar esses três campos, autor, assunto e exemplar. Autor e assunto vai ser do tipo Select, onde a gente vai escolher os autores e os assuntos relacionados. E exemplares é o número onde a gente vai só indicar quantos exemplares aquela obra tem. Criados os três campos aqui agora, a gente vai configurar o Select de cada um deles e posicionar eles corretamente na tela do formulário. Aqui em Autor, começando com o Autor, eu vou utilizar aqui a ferramenta de criação de Select. Nós vamos colocar aqui, Autor. A chave é o ID e o campo de exibição é o nome. Ele vai criar o Select automaticamente para mim. Eu vou marcar aqui também esse campo como Select 2 e exibir a área aqui, porque ele vai permitir que a gente digite, pesquise o nome do autor. E aqui também eu vou marcar a opção Múltiplos Valores, porque ele vai permitir que eu selecione mais de um autor. Então eu vou colocar o delimitador aqui, vai ser a vírgula. Se eu deixar em branco, ele assume o ponto e vírgula. Mas como a gente vai utilizar isso no Insert depois, aí ele já vem configurado automaticamente. Ok? Em Assunto também vou fazer a mesma coisa. O campo Exemplar, eu vou indicar só o número de exemplares. Por isso eu vou colocar só como número mesmo. Vamos posicionar os campos aqui agora corretamente. Eles vão ficar todos na tela inicial, na página inicial do formulário. Ao criar os campos, eu esqueci de desmarcar a opção de criar blocos para eles. Aí ele criou um bloco Assunto, Autor e Exemplar aqui. Vou excluir esses blocos aqui, porque eles não serão úteis para a gente aqui. Agora nós vamos fazer uma ligação, na verdade três ligações, né? Dos campos de Editora, Autor e Assunto. De forma que quando o usuário estiver cadastrando uma obra, por exemplo, quando ele for cadastrar o autor, se o autor não foi cadastrado na tabela de autores, ele vai permitir que na própria tela do formulário, ele possa fazer o cadastro do autor antes de selecionar o autor lá para colocar na obra. Da mesma forma, um assunto. Se ele for cadastrar um assunto que não existe ainda, ele tem a opção de entrar no formulário de assunto, cadastrar o assunto e retornar para a tela do formulário de obras e selecionar o assunto recém-cadastrado. Da mesma forma, a gente vai fazer isso com a editora. Mas antes de começar a fazer a configuração do nosso formulário de obras, a gente vai precisar criar os formulários e as consultas auxiliares. Um formulário e uma consulta para editora, um formulário e uma consulta para autor e um formulário e uma consulta para assunto. Para isso, a gente vai usar um recurso bem interessante aqui do Scriptcase, que é a criação de aplicações em lote. A gente marca aqui. A gente seleciona aqui as tabelas que serão utilizadas para criar a aplicação em lote. No caso, vai ser editora, autor e assunto. E a gente deixa marcado aqui para ele criar o formulário e a consulta automaticamente. Vamos avançar aqui agora. A gente tem que definir o nome das aplicações, tanto das consultas quanto do formulário. E também o tipo do formulário que vai ser usado. Nesse caso aqui, nós vamos usar todos de um único registro. E vamos mudar só o nome das aplicações para o padrão que a gente usa aqui. Vamos marcar a opção aqui para gerar o código-fonte dessas aplicações e editar todas elas. Finalizada aqui a criação das aplicações, nós vamos executar só para verificar como ficou essa criação. Já tem algumas editoras cadastradas aqui de teste. Vocês vão observar que quando a gente utiliza essa opção de criação de aplicações em lote, o Scriptcase cria as consultas e já cria uma ligação de forma automática com o formulário, permitindo que eu possa editar o registro. Por exemplo, se eu quiser editar a editora, uma das editoras aqui, por exemplo, Salamandra, eu clico aqui e ele já vai para a tela do formulário que ele criou e com os dados aqui de forma automática. Você pode observar também que os campos, os rótulos dos campos, as legendas já vieram preenchidas automaticamente, porque antes de criar a aplicação, eu já fiz a configuração lá no dicionário de dados e na opção de traduzir aplicações. Por isso, quando eu crio a aplicação, ele já puxa automaticamente o nome do campo. Voltando aqui para a tela do Scriptcase, então, a gente vai fazer as ligações no formulário de obras com as aplicações. Para isso, nos campos, nós vamos trabalhar nos campos de editora, autor e assunto. Começando aqui em editora, a gente vai aproveitar e fazer o select aqui, que, por enquanto, ainda não foi feito, foi feito de forma automática aqui. Vamos alterar só aqui para... O campo vai ser editora, tabela editora, edit ID, e o campo de exibição, edit nome. Agora, ele vai mostrar o nome da editora, em vez de mostrar o código. Vamos conferir aqui. Observe que ele mostra a lista de editoras agora. E a gente vai fazer o lookup para a gente cadastrar uma nova editora, caso seja necessário. Aqui na tela de edição, a gente vem aqui no lookup de edição, a gente vai criar uma ligação. Uma ligação com o formulário de editora, editora form. Como ele não tem parâmetros, vai ficar em branco. E a gente clica em confirmar. Antes de executar aqui, eu vou fazer uma configuração aqui no formulário, porque eu quero que os campos fiquem com 100% de largura. Inputs com 100% de largura. E aqui, a largura da tabela já está em 100% também. Vamos verificar agora. Agora, aqui na editora, eu tenho a lista de editoras, alguns que já foram cadastradas aqui. E eu posso clicar neste botão buscar, que ele vai abrir o formulário de editora, e permitir que eu cadastre uma nova aqui. Por exemplo, editora... Vamos fechar aqui. Agora apareceu a editora que eu acabei de cadastrar. Ela é mostrada aqui na lista. Eu posso selecionar aqui. Vamos fazer a mesma coisa aqui para os autores e para os assuntos. Eu vou alterar uma configuração aqui, porque em vez de abrir uma nova janela, eu vou marcar para abrir como modal. Nem vou setar a largura e a altura, não. Vou fazer a mesma coisa na editora aqui. E agora em assunto, nós vamos criar novamente a ligação. Agora sim, na tabela de assunto... Perdão, no campo de assunto, ele abre corretamente aqui o formulário de assunto. Eu vou corrigir aqui também, que eu coloquei como modal, né? Modal, sim. Agora sim, vamos conferir todos para ver se vai dar tudo certinho. Ok, editora abre como modal. Autor também. Assunto também. Então é isso, gente. A parte inicial do nosso formulário já está pronta aqui. Eu vou fazer a configuração geral aqui dos campos e reordenar os campos aqui também. E na sequência, a gente faz a configuração para que quando eu incluir o registro de obra, automaticamente ele lance nessas tabelas que eu falei com vocês. A tabela de autores, assuntos e a de exemplares.